Tudo certo, o L. Sapadão já vem demorando em volta daquele. Produção do pinto do grupo de bala, a pista do grupo de regras da porta, a mesa de alçará na pista. Anibal, o clima do Kicks, sai do lado, fez da lama. E a turma de porta, a mesa de alçará. O maior cantor de forró do Brasil, que sabe a gente vai ver, ele vem de duro na sala com a primeira. E aí, vai, oi! A área da mulher de português da Sapadão, a pista do grupo de regras da porta, a mesa de alçará na pista. Aí, na quinta do Kicks, refleta quando passa a volta. E fica lá no celular, o capricho, a dupla, vai passar por ali. O L. Sapadão já vem demorando em volta da volta. E aí, o L. Sapadão já vem demorando em volta, a mesa de alçará. Sai da metade, do meu pai, eu falo aqui no meu irmão, que eu falo aqui no meu pai. Do meu pai, o meu pai, o duываем doas, a gente vai gibt a doblar. Aí, o capricho, a Sapadão, vai do meu pai, pra fazer valência, a dobla. Aí, o Sapadão vai foir da lama, tem pra dar mal aqui. Oi, eu tabo de direita! O Brasil com a sua voz, com seu carinho, com seu talento, ainda em Safadão voltando. Vamos lá! E eu tô muito aí, para começar, vai no boi, isso, vai no boi, vai no pefeito, agora em Safadão vai sair da casa, não passa a volta. Isso, vai no boi, vai engalando, vai na luta, a gerenciada, que eu vou voltar aqui, eu vou lá, não faço. O que você está lá? Pra só gerar pra cada mão direito, eu vou descer aquele mercado. Eu não vou descer. O que você está lá? O que você está lá? Eu não gostei do estilo aí, eu vim com a estalagem.